Bom, vamos mudar um pouco o assunto agora. Quero falar com você o seguinte, no comecinho do jornal eu te mostrei que o calor continua, a temperatura acima dos 30 graus, e o ventilador acaba sendo um aliado e tanto. E olha que curioso, 9 em cada 10 ventiladores produzidos no Brasil saem daqui da região, viu? Catanduva é considerada a capital nacional do ventilador. E com esse calorão que tem feito nas últimas semanas, as empresas precisaram ampliar o número de funcionários para conseguir dar conta da demanda. Em dias tão quentes, para amenizar o calorão, o jeito é buscar um ventinho. Nesta loja, a venda de ventiladores cresceu 150% nos últimos meses, impulsionada pelas altas temperaturas. Eu creio que não tem aumentado mais, porque às vezes há alguma ruptura de algum modelo de maior procura, e a fábrica também tem a sua demanda, né? Então, embora a gente tenha uma programação de compras já estabelecida, pro verão, já sempre calculado em relação ao ano anterior, ainda assim, houve essa ruptura, né? Mas ainda assim, porque a demanda pelo ventilador cresceu muito. E para dar conta da demanda, as fábricas precisaram, em plena pandemia, contratar funcionários. É o caso das quatro empresas que ficam na cidade de Catanduva, no interior paulista, e são responsáveis por 90% da produção nacional. A cidade é a capital do ventilador. Por aqui, os ventos estão favoráveis. E a produção, unindo todas as fábricas, gira em torno dos 20 mil aparelhos por dia. Mas poderia ser ainda maior. Por causa da falta de insumos, alguns setores estão parados. Em uma dessas indústrias, a produção foi ampliada em até mil ventiladores, saltando de 1.500 para 2.500 por dia. Mas a falta de matérias-primas, como papelão, plástico e o aço, tem atrapalhado a fabricação do produto. Mas mesmo assim, não falta trabalho e entregas para fazer. E para dar conta do recado, o quadro de funcionários também foi ampliado em 15%. O aumento de 15% é temporário, né? Mas de acordo com o que a gente tem percebido de mercado, existe uma grande chance de que a gente faça a composição desses ao nosso quadro de funcionários fixos. Ao todo, são 200 funcionários trabalhando sem parar. Entre as novas contratações está a Stephanie, que conquistou o primeiro emprego com registro e nunca tinha trabalhado na área. Aqui foi meu primeiro emprego. Aqui eles abriam a porta para mim, eles me receberam bem, me trataram bem. Eu avisei que eu não sabia nada, e aí eles me ensinaram tudo. Já nesta outra empresa, também Catanduva, a produção diária, que era de 1.800 ventiladores, passou para 8 mil aparelhos por dia. Por causa da pandemia, a fábrica voltou a funcionar em agosto e já tinha um grande volume de pedidos. Para atender o mercado nacional, a quantidade de funcionários também foi ampliada, de 278 para 560. Precisamos contratar rapidamente, no mínimo 100% do nosso efetivo, porque o mercado exigia um mais rápido levantamento de produção. Então, precisamos fazer o que rapidamente? Colocar no mínimo 100% de efetivo a mais na empresa para atender o mercado do momento. Pelo volume de produtos prontos para serem transportados, dá para se ter uma ideia de como a produção está. E se depender do clima quente, os bons ventos devem continuar soprando, e bem forte, para os lados de Catanduva, até o final do ano. Então, a nossa esperança é que temos esse ritmo alucinante, mas uns três ou quatro meses, pelo menos, até dezembro, pelo menos. Já consegui dar conta, né, desse verado, do final da primavera e depois do comecinho de verão, que com certeza prometem ser muito quente. Ou seja, até março, gente, pode esperar que vai continuar desse jeito, esse calorão que tem feito sempre acima de 30 graus em toda a nossa região.